Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Nubia e do canal Cantinho Nosso Nubia, sejam todos bem-vindos. Gente, hoje a gente vai fazer um sabão, que aqui na roça a gente não utiliza aquele sabão comprado, a gente faz o próprio sabão. Olha só para vocês verem. Esse sabão que a gente usa para lavar vasilha, lavar roupa. A gente vai fazer hoje sabão e eu vou mostrar para vocês aqui, nós fazendo esse sabão que a gente usa aqui na fazenda. Esse sabão é diferente, esse sabão é de torresmo. A gente frita o porco, a banha fica aqueles torresmos. A gente vai fazer esse sabão hoje, que como a gente já matou muito porco, tem muito torresmo, a gente vai fazer de torresmo. E eu vou mostrar para vocês, é um pouco diferente desses tradicionais, que é só de banho. A gente vai fazer esse hoje e eu resolvi mostrar para vocês aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui como ele é bom para espumar. É ótimo esse sabão, ó. Olha para vocês verem. É ótimo para lavar vasilha, lavar roupa. Deixa o like aí para a gente, compartilha aí com seus amigos. Se você é novato, peço a você, se inscreva aqui no canal e nos dá aquela força. Gente, quero fazer um pedido para vocês. Roda meus vídeos aí, me ajude para a gente conseguir crescer o nosso canal, tá bom? Muito obrigada. Vamos lá então acompanhar essa missão nossa hoje, que é fazer o sabão. Quero mandar um abraço. Temos seguidor que pediu para mandar um salve aí. Para o Ayrton, lá do Goiás, representando o estado de Goiás, para o meu primo Vagmar. Muito obrigada a todos vocês que têm nos acompanhado. Deixa aqui nos comentários o estado de onde você está falando, pedindo para mandar um abraço que eu vou estar mandando para vocês. Tá bom? Então vamos lá para o vídeo. Ó, seis quilos de torresmo. Aí a mãe pôs ontem. Eu não filmei o processo porque eu não estava aqui ontem. Minha mãe pôs no balde e cobriu com água esse torresmo e deixa dormir na água. Gente, estou aqui com a minha mãe agora. Oi, gente. Ela não gosta de aparecer, não. Vocês não reparam. Eu obriguei ela a fazer o vídeo comigo. Aí aqui ela colocou o que, mãe? Um quilo de soda e meio de água para dissolver. Meio litro de soda e de água. Mas a minha mãe dissolveu. Então nós vamos despejando sabão. A mãe vai despejar aqui. Eu vou mexendo. Vai aqui, senão queima. O restinho da soda, a gente põe um pouquinho de água para terminar de dissolver, né? Uhum. Aqui vai dar mais uma derretida na manteiga, né, mãe? Vai. Aí depois a gente vai coar, né? Peneirar. É, peneirar e levar para o fogo. Estou mostrando o processo aqui para vocês. Pronto, mãe? Vamos colocar esse litro de álcool aqui, ó. É bom para ajudar. Dá um ponto no sabão e no caso você tem cheiro forte de manteiga. Aí vai ajudar a derreter, ó. No torresmo, ó. Vai ajudar a derreter. Aí nós vamos deixar aqui um pouquinho. Aí eu vou cender um fogo ali que depois nós vamos peneirar. Eu gosto de levar no fogo, que é para o sabão ficar mais durinho um pouquinho. Dá um ponto melhor, né? Olha para vocês verem, ó. O álcool e a soda já deu meio que uma derretida. Ficou até mais fácil de mexer aqui agora. Olha aí. É só torresmo de porco aqui, pele de porco. Até os restos da fritura, né, que a gente frita para tirar a banha. Aqui a gente vai fazer o sabão. O álcool e a soda já deu meio que uma derretida. O álcool e a soda já deu meio que uma derretida. Gente, estamos aqui agora coando a mistura aqui da soda com torresmo e álcool. A gente separa o torresmo para a gente levar para o fogo. Já deu uma dissolvida boa. Tava bem grosso. Vai amassando, né, mãe, para terminar de derreter aqui. Para ver se ele está melhor. O torresmo. Dá para fazer com coisa de gado também, né, mãe? Dá. Antigamente fazia muito esse sabão. Hoje o pessoal faz mais, que é mais fácil, só com a banha, né, mãe? É, só com a gordura, o sebo do gado. O sebo do gado, o óleo usado, muita gente faz, né? O sabão cru, que eles falam, não é o porco. Mas aqui, como tem matado muito o porco, aí tem sobrado muito torresmo. Aí a mãe está fazendo esse sabão de vez em quando. Para aproveitar, né, não jogar fora, que os cachorros não comem muito. Gente, isso aqui, às vezes vocês podem pensar, mas para que coar? Porque esses farelos, assim, ó, com muita carne e a soda não derrete isso aqui. Então, para o nosso sabão não ficar cheio de borrinha de carne, cheio de farelinha, por isso que eu compro. Aí nós vamos levar para o fogo somente o líquido. Para não ficar nenhum farelinho de carne no nosso sabão. Ia ficar bem bonitinho, viu? Isso aí, gente, ó. Dica dada. Aqui a mãe está misturando o porvilho com a água, né, mãe? Derretendo o porvilho na água aqui, para nós colocar no sabão, para ajudar a dar uma liga, para ficar bom. A mãe colocou ali 500 gramas, quase uma vasilhinha de margarina de 500 gramas, né, e um pouquinho de água, só para ajudar a derreter o porvilho. Então, essa vasilhinha aqui e uma de água, uma de porvilho e uma de água. Uma de água. É só para, o porvilho é só para ajudar a dar liga no sabão. Vai despejando e mexendo, né, mãe? É, para misturar bem. Se não o porvilho ainda está quente, devido a só do alto, ele vira tipo um mangú. Então, para misturar, correr risco dele para embolar. Empelotar. Olha aí, olha, ele já vai criando consistência de sabão, olha. Vamos mexer? Vamos mexer. isso aqui é só mesmo pra deixar dar uma fervida boa a gente pede pra vacir e deixa até esfriar o pão de portão não é pra cozinhar mesmo não só mesmo pra ele dar uma fervida pra ficar mais duro né mãe é, pra ficar mais firmezinho gente, olha só um tempinho no fogo já já tá virando consistência de sabão já tá começando a endurecer né mãe, engrossar daqui a pouco começa a criar as rapinhas na beira do táxi, é só ir pra ver bem frigidinho ele não dá trabalho, é um sabão bem fácil de fazer, e econômico né gente é com os restos que sobra do porco, da vaca que vocês matam aí que faz esse sabão, a única coisa que compra é a soda e o álcool né mãe é, e se não quiser colocar o álcool também não precisa, só coloca pra tirar um pouco o cheiro forte dos torresos do torresos isso aí gente, olha só o sabão aqui já deu ponto né mãe nós já vamos tirar do fogo já ferveu é só ferver vou puxando gente, o sabão saiu do fogo ó agora tem que dar uma boa mexida nele né mãe pra dar uma é, uma esfriada nele uma esfriada porque senão ele vai separar uma água embaixo então a gente mexe até começar a esfriar pra ele não separar essa água ele não vai desperdiçar nada aproveita tudo isso aí gente, olha só pra vocês ver a consistência do sabão tanto que já tá grosso e aí quanto mais bate né mãe mais ele clareia mais ele clareia aí vai mexendo, mexendo e batendo ele vai clareando no dia que a gente for cortar vocês vai ver o tanto que ele tá mais claro já gente, olha só a textura dele aqui aqui já tá na hora de parar de mexer de vez em quando a gente vem dar uma misturada aqui pra ele endurecendo e não separar né mas aqui agora já pode deixar descansar de vez em quando repete o processo gente é 24 horas já que a gente né, fez o sabão olha aqui pra vocês verem ó, já tá bem duro já começou a soltar as laterais a gente vai desenformar ele aqui agora a gente vai mostrando pra vocês ó tá aí que ficou sabão tá aí que ficou sabão cortei que a senhora tem mais habilidade que eu olha pra vocês ver o tanto que clareou de ontem ontem tava bem escuro olha pra vocês ver como ficou bonito o sabão nem parece ser de torresmo parece ser aquele normal a gente vai cortando os pedaços aqui ó aí é bom deixar aberto né mãe a vasilha é pra ele dar uma endurecida mais pra ele secar mais depois que a gente tampa aqui deu o que irmão? uns 10kg de sabão? deu mais aqui na roça pessoal ó não compra aqui sabão de barra sabão em pó mas é pra lavar roupa de sair roupa branca a gente usa mais esse sabão esse aqui é o aquele de óleo normal pra lavar vasilha pra lavar roupa quem mora na roça faz seu próprio sabão e aí Vamos lá. Pessoal, olha só. Terminando aqui já de cortar, ficou todo uniforme o sabão. Não ficou uma parte mole, uma parte mais firme não. Ficou bem uniforme o sabão, deu um ponto bom. Deixa aqui nos comentários se vocês aí costumam fazer sabão também, se é dessa receita ou se é de outra. E não se esqueça também, deixa aqui do estado onde você está falando, que eu vou estar mandando um abraço para vocês. Missão finalizada. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso vídeo de sabão. Muito obrigada a todos vocês. Deus abençoa.